E aí, galeras e galeros! Hoje o vídeo vai envolver minha família inteira, que é composta por 452 mil pessoas. Vocês já sabem já que minha família é gigantesca. E eles todos toparam ser minha cobaia hoje, porque eu vou virar cabeleireiro e vou transformar o cabelo deles naquele cabelo blindado que você tá vendo na tela aí agora. Aquele cabelão, ó chique, a pessoa coloca um carro em cima da cabeça da pessoa na massa, coloca um elefante na massa, coloca uma baleia. Coloca assim a mizinha na cabeça e na massa, entendeu? Baleia, baleia, a mizinha, baleia. Olha lá, baleia come. E vou deixar todo mundo do estilo, mano. Todo mundo sair pra rua assim, mó, mó loucão, mó. E aí, gente, hoje eu tenho cabelo blindado, eu tô muito chavoso. Eu vi várias pessoas fazendo e não é tão difícil fazer assim. Você tem que comprar umas tintas, gel e a pessoa tem que ter cabelo. Aí se você não tiver cabelo, tem como fazer um cabelo blindado na careca da pessoa, né? E vai ser basicamente isso, mano. Aqui em casa tem sete pessoas, no caso eu não vou pintar porque eu tô gravando e eu me livrei dessa. Mas o resto da minha família não se livrou, mano. Então todo mundo vai entrar nessa dança de pintar o cabelo e eu vou ser o responsável por isso. Mas beleza, mano. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Deixa bastante like aí pra recomendar o vídeo pra vocês. E me segue no Instagram, mano, que a gente bateu 100 mil seguidores lá. E já estamos no rumo de 200 mil seguidores, mano. Eu sei que vocês conseguem. E vocês são muito toooooop. Então vamos lá. Eu comprei essas tintas aqui que não estão mostrando a marca porque ela não patrocinou nós. Mas como vocês podem ver aqui, tem um laranja, um rosa, um dourado, um amarelo, amarelo. Tem que ter dois amarelos, cara, porque vocês sabem já o porquê de amarelo, né? E também já comprei gel. Comprei esse gel aqui que eu nem sei o que é. E esse gel aqui. Tem que ser bastante gel. Pra poder grudar o cabelo das meninas aqui. Por que eu tomo esse cabelo aqui, ó? Ai, mãe! Agora imagina se eu fosse fazendo da minha mãe. Não, olha isso aqui. Você nem como. Eu tenho que gastar isso daqui tudo só pra metar o cabelo dela. Eu tenho que gastar tudo já. É com um balde. É, é assim mesmo. Não, cabelo pra lidar da mãe é ficar o cabulho enrelando o teto, assim. Eu ia parecer a mulher lá do Simpsons, a Marti. É Marti que ela chama? Marti. Marti. Marti, Marti. Não, Marti planeta. Marti Simpsons. Marti, Marge. Marge. Mogli. Cabelereiro. Vai ter que passar gel antes de pintar? Não, sua burra. Sua burra. Vai ter que pintar primeiro. Aí depois que tiver tudo já coloridinho o cabelo. Aí passa o gel. Não, seu cabelo já é duro. Você quer deixar mais duro o que aí? Vai pegar seu cabelo e levar lá na louça e lavar a louça do seu cabelo. Claro que não, seu otário. Tem que passar o gel primeiro e depois pintar. Parça, se eu quiser passar a tinta depois do gel, eu faço minhas próprias escolhas. Na copa do meu, na copa do meu, deu um lixo de óleo. É. Você é uma moça. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, como vai ficar o cabelo de vocês tudo blindado. Blindadão, 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 blindadão. Eu quero deixar meu mózinho. Então, beleza, mano. Agora eu vou organizar tudo aqui pra poder começar a pintar o cabelo deles já e começar a deixar eles blindadão. Algum de vocês já viu já esse cabelo blindado na internet? Não. Gente, minha família deve andar pedra, porque esse negócio do blindado tá na internet inteira. Como vocês não viram. Eu vi no negócio do canal do Undershow lá. Sim, também, ele fez isso. Mas é a internet inteira fazendo. Então agora eu vou preparar as coisas lá. Vou também ter que pegar um elefante, pegar um carro, um avião, pra poder fazer o teste do cabelo blindado. Porque eles pegam a coisa pesada e colocam aqui em cima. A baleia a gente já tem, né? Só uma moeia vizinho. Hum, você, cabrinho. Então, beleza. Estou indo aqui agora organizar tudo pra poder sentar, porque é assim, cabeleleiro tem que ter os seus equipamentos de cabelo, né? Não, de cabelo não. É equipamento, tipo assim, de ferro, de tudo. Porque não existe equipamento de cabelo, entendeu? Entendeu? Tem que pegar uma tesoura assim e fazer um cabelo com a tesoura. Fazer uma tesoura com o cabelo. Pronto, galera. Já está posicionado aqui. Mano, tem tanta gente aqui em casa que parece que eu vou preparar um show aqui, tá vendo? Parece que vai ter uma pessoa aqui, assim, fazendo um show. Porque eu entendo de cadeira que tem, é tanto um show, porque tem até plateia ali, ó. A plateia olhando ali. Olha a animação deles. Bom, então vamos, já preparei tudo lá, agora vamos, vamos pintar o cabelo de vocês todos. Cabelereiro aqui, Vantier, lindão, gostosão, está em ação, tá aí, muito legal de rodipão. Aqui, ó. O de Vantier vai ser com angoque, tá ligado? É o Rio de Acha que meu público tem 72 anos, porque ele fala nome de coisa que só uma pessoa com 85 anos entenderia. Então vem, então vem, então vem, então vem, então vem. Quer também fazer, Ralf? Você quer pintar o cabelinho também? Vamos fazer o cabelinho brilhado de você? E você? Você é louco, cachoinha. Então vocês se acomodem na cadeira aqui, na minha cadeira profissional de cabeleireiro, que nenhum cabeleireiro tem nessa vida. É cabeleireiro, cabeleireiro ou cabe... Cabeleireiro. Beto Carreiro. Eu não comprei tinta suficiente pra pintar o cabelo da minha mãe, então ela vai ser responsável por gravar o vídeo pra mim. Mãe, você vai fazer caquinha no meu vídeo? Eu tô cutucando sua cabeça com o meu dedo, ó. Ai, credo. Então vai, aqui ó, minha irmã sentou aqui em primeiro lugar e eu já vou começar por ela, porque ela sentou aqui e você, sem saber, já foi a sorteada a se dar mal. Sorteada azarada. O que você quer escolher? Nossa, não escolhe nada, eu que escolho. Não, eu quero a rosa. Só porque ela falou rosa, eu vou dar de roxo, porque eu faço as próprias escolhas. Então eu quero o roxo. Então agora eu vou dar de laranja, porque ela escolheu o roxo. Qual que eu faço primeiro? O gel? Tem que ser os dois. Pra sair um negócio legal, você tem que fazer uma combinação, gente. Aprenda comigo, porque eu fiz curso de cabeleireiro e vocês não entendem nada. Depois disso, você tem que raspar a minha cabeça. Aí, isso já não é um problema meu. Então, vamos lá. É assim, ó, tem que mesclar, ó. Você joga gel e tinta, ó. Tá bom. Peguei tudo em mim aqui, ó. E aí, tinta bosta? O povo não tá saindo nada, ficou tão pouquinho laranja. Não parece que esse corzinho de cachorrinho, ó. Aí, agora você tem que fazer igual um padeiro, meter a mão na massa. Tem que pintar... Aí, ó, tem que dar uma esticadinha nele aqui, assim. Muito sensual aqui, pra ficar um negocinho muito legalzinho. Já joga um pouquinho de spray, ó. Pintar mais alguém. Cadê o rosa? Que rosa? Ah, mas... Chegando aqui fora. Vamos mudar de tinta, vamos mudar de cor. Cabelo blindado tem que ser várias cores. Então, vamos lá, amarelo. Tem que fazer bonito, pelo menos. Tá ficando maravilhoso, porque... Em você, amizinha, acesse seu rapaz, sua cabeça acabou. Vixe, daqui é bom, hein. É, não vai ficar amarelo. Tom, vai, vai. Isso, vai ver. Tom, aí. Aí, já joga um pouquinho de mais de gel. Então, a gente vai acabar de morrer ali, né? Continua o vídeo. Joga um pouquinho de mais de gel aqui, pra ficar muito chique. E, ó, pera aí, amizinha. Aqui, já tá dando vida pro cabelo, hein. Ó, ó. Vai acabar com o meu cabelo. Sabe que fica assim? Não fica. Tem que jogar mais gel. Tem sabão em pedra também. Vou passar um pouquinho de sabão. Passar no meio dos fios, porque ele tem um poder, é... Rediverecedor de fios, chama. Que, juntando com a minha mão, em gel e tinta barata, dá isso. Ai, ai. Ah, creia dos bocas. Para! Aí, tá bom. Vou fazer um coque aqui agora, bonitinho. Aí, um coque aqui. Pera aí, agora o toque final. O forte brindado tem que ser de várias e várias cores. Pra ficar chique e bonitinho. Pronto! O damizinha está pronto. Opa! Erros de gravação. O damizinha está concluído agora. Esse daqui é o novo método que eu criei agora. Foi, tipo, assim, um negócio mais, ali, mais adolescente. Deu com rosa aqui, um verde. E é truque de cabeleireiro que vocês não entendem. Bom, mizinha, então aguarde aí que agora eu vou passar para o próximo cliente que está ansioso pelo corte blindado. Você quer o quê? Dourado e amarelo. Como você escolheu essas cores? Não vou pilar essas cores, porque você não me manda. Eu que me mando. Eu quero um cheiro. Você quer o que eu fazer? Opa, pera aí. Primeiro tem que jogar um gel. O André eu vou usar esse gel aqui, que ele fortalece também os fios, só que ele dá uma textura mais harmoniosa para os cabelos. Então vamos lá. Agora você dá uma arrepiada aqui no cabelo, aqui, ó. Isso aqui chama corte wolverine. Como vocês podem ver, parece um wolverine. Sabia, não? Ó. Pera aí, precisa de mais gel. Vou pegar a roupa dele. Ó. Tá vendo como que eu sou cabeleireiro há muito tempo, então eu consigo fazer rápido os movimentos e deixar o cabelo dele maravilhoso, tá vendo? Olha aqui, Antony. Levanta a cabeça. Nossa, tadinha. Pronto, já pegou já um formato bem legal aqui no cabelo, que também é tendência da moda agora 2019 em verão. Pronto, agora é para cor. Feche o olho. Ai, que tinta bosta. Nossa, que tinta bosta. Montagem ficar no chão e não pode, explode. Quero amarelo. Amarelo? Não vou fazer amarelo porque eu faço as minhas próprias escolhas. Aqui, ó, um dourado. Dourado, é. É florecente. Ih, ele gostou, então tira. Dourado mesmo, vai. Ô, daqui ficou blindado, hein. Tudo, agora tudo. Dourado. Pronto, Antony. A tendência está concluída. Parece um wolverine versão ali. É... Então vai, agora o próximo cliente que também está ansioso. Olha a cara de ansiedade do cliente aqui que vai fazer agora o cabelo. Eu amo cabelo grande assim porque dá para fazer mil utilidades, ó. Posso me dar daqui do que eu quiser. Olha quanto cabelo. Que delícia. Tá, Lorena, por ser grande, tem que misturar dois gel porque um só não dá conta. Esse daqui fortalece o cabelo e esse daqui rejuvenesce ele. Ou é o contrário, não sei. Então vai, Lorena. Tem que ser assim, ó. Tem que jogar na mão primeiro porque ele, em contato com a mão, ele cria uma camada especial. Mentira. Aí, ó. Agora se ele para aqui e faz um movimento. E... Pá! E agora começa o cor. Isso aqui, ó. O quê? O que fez com o seu? Não. Ai. Eu acho que ainda precisa de mais um pouquinho de gel. Aqui, ó. A franginha dela vai ficar legalzinha aqui, bem, bem, bem gelzada. Isso aqui, tá gostoso. Aê, moleque. Tá criando vida já. Mudar a Lorena, como foi fusão de dois gels, também tem que ser fusão de dois sprays. Pra dar aquela consistância maravilhosa. Nem sei se essa palavra existe. Consistância. Consistância. Agora existe porque eu faço as próprias escolhas. Então vai. É do douradinho é o brabo, hein, cachorro. E um pouquinho de amarelo de banana. Isso aqui é muito forte. Nossa! Tori Gare, for a rock. Tá bonito, baralhinha? Tá, daqui a pouco vai ter votação já. Então a Lorena está concluído também, um corte moderno aqui, muito sensual e pra autônomo. Quê? Pintura, burro. Eu faço as próprias escolhas. Vai, quem é o próximo agora? Vai, o pai, o pai, o pai. O pai, o pai. Então vai, é o pai. Meu pai tem que ser inovador. Como eu comecei com esse pelo gel, eu comecei com o meu pai com spray. Do meu pai, ele gosta de chamar atenção, então tem que ser aquele amarelão e um rosão. Ai. Meu pai, eu desempenho um pouco aqui pra ficar muito chique, pra ele poder parnaval amanhã com nós. São Pintura, por cima também. Não, toque não. O Brasil também? Não, eu gasto tão livre. O outro amarelo, peraí. O que vai ser uma faixa só, obrigado. Ai. Pronto, agora ele pode ir pro seriado do amarelinha, como que é? Não, aquele do amarelinha, turma do amarelinha. Ah, e agora ele pode fazer parte do sítio do pica-pau amarelo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ótimo, não vai parar nem precisar colocar gel, o cara não tem cabelo, ó. Então, o que eu vou arrepiar aqui? Nada. Eu acho que assim já ficou um corte blindado, daquele jeito mais... Tchan. Tchan. Calma, calma, eu tenho mãos aqui de fada, de fada não. É, falar fada, mas eu não sou fada, gente. O do Richard tem que ser o mais especial de todos. Não sei porquê, porque ele é um cocôzão, mas vai ser o mais especial de todos. Pra poder deixar o cabelo dele mais espetacular ainda, eu vou precisar de algumas ajudas. Toma, gente. Cada um pega um spray, tampa a cara. Eu não sei o que significa especial pra ele, tá ligado? Ele tem que ir. Vai. Vai, meu, meu. Não vai ficar nada aqui. Logo, eu toquei a roupa dele. Que legal. Pronto. Ai, que legal. Agora, um pouquinho de... Ai, tem roxo. Não sei por que tinha roxo. Verdade. Pera aí, tá pra matar o Richard. Agora, aquele toque final. Mas eu toquei a roupa, parça. Pra que ele pintou a minha roupa? Tá uma pintada. Tem que ser gel branco e gel azul pra poder dar aquela consistência maravilhosa de Zacarias. Tá pra parar ou tá difícil? Que legal, hein? Pera aí. Tá doendo. Tá vendo muito perto. Os dentes, os dentes. Agora, mano, pra encerrar com chave de ouro esse vídeo aqui, você acha que o cachorro vai escapar dessa? Não, eu também tenho que deixar ele muito lindão com essa nova especialidade. Fazer aqui, ó. Uma banana. Tem que fazer o barulho, mas não deu certo. Não, pera aí, eu tô gravando. Não, eu tô gravando. Não, não. Não, não. Agora, eu dei a tijão. Tá bom, pera aí, gente. Eu tenho que acabar meu vídeo. Não, não. Vai, 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 vai. O que aconteceu comigo agora, gente? Como está a situação disso? Então, beleza, mano. Esse foi o vídeo e esse foi o resultado do meu cabelo. O resultado do cabelo do Anthony. Aqui o resultado do cabelo da mesinha. O cabelo da Lorraine também. Cara, isso daqui tá tudo uma bucha. Esse gelo do cabelo é tudo duro. Tá muito bucha. E aqui, olha aqui. O resultado do cabelo do Richard com a barba. Barba, cabelo e bigode, tá legal? E até um detalhe dourado aqui, que eu não sei como aconteceu isso. E o do meu pai também, que ficou muito chique no último. Então, gente, é o seguinte. Eu quero saber de vocês qual foi o melhor. Ah, mas a gente mostrou o meu. Eu quero saber a opinião de vocês de qual ficou o melhor daqui de nós tudo. Nesse estado do momento que eu postei esse vídeo, eu também postei uma foto lá no meu Instagram. Então, eu quero que você vá naquela foto e comente lá qual ficou o melhor. Se foi o meu, do meu irmão, da minha irmã, da minha outra irmã, do meu irmão, do meu pai, do meu tio, do meu avô, do meu sobrinho, do meu... Do cachorro. E aí, vamos ver quem ganha essa competição, mano. Não é uma competição, mas eu quero saber qual ficou o mais bonito. Passa no canal da minha irmã, mano, que eu também tenho um canal. Muitos de vocês não sabem que ela tem um canal, mas ela tem um canal. Tem um canal. E deixa nos comentários também do meu vídeo, quem você quer que crie um canal aqui em casa. Porque meu irmão pode criar um canal, meu irmão pode criar um canal, meu pai pode criar um canal. Por que você botou o dente? O canal não tem, tipo... Deixe o seu like, mano, compartilha pra todo mundo, porque eu tenho certeza que você riu muito com esse vídeo. E nossos cabelos ficam muito maneiros. É a tendência pra 2020. Fiquem espertos. Olha aqui. Mano, tá todo mundo aqui em casa mais chique que o próprio Alavra Chique. Olha que o pai fez na minha cara. Olha aí, é isso. Então esse foi o vídeo, mano. E vocês querem uma dica? Toma um banana porque é saudável e você vai demorar mais pra morrer. A não ser... Que você grava um vídeo pintando o cabelo de todo mundo e atira-te em toque-se. Fica assim, ó. E você fica assim, ó. E morre. E foi uma simulação de como você morre. E tchau! Dá tchau, gente! Tchau! Tchau, 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 tchau!